A Bichona O stand da Kawasaki Na forma geral Eu tirei algumas fotos aí E estou fazendo um registro De forma aí mais ampla Para vocês verem A Versys Aqui tem algumas Cross Obrigado A pessoa usada a ver A pessoa usada a ver Muito bom Muito grande também o stand da Kawasaki Show de bola Acho que está registrado aí galera Então para vocês Podio Junko Podio Junko E затем A pessoa usada a ver E aí E aí Obrigado.